Que a gente fica falando de Smash Bros, falando sobre memes, sobre um pouquinho de tudo, é um podcast bem variado, apesar de ter um enfoquezinho do Smash. A gente vai sempre falar de Smash, mas a gente vai puxar outros assuntos. Vamos começar, vai ser Guido e Flad. Guido de Pokémon Trainer, começando no Discord, como sempre. E o Flad com o Lucario dele, que inclusive ganhou do Torear nessa última partida. Por enquanto tá uma porcentagem de 28%, o Discord comba muito bem, é um dos melhores personagens nesse aspecto. Ele tem, é basicamente uma chique, é basicamente uma chique melhor. 75%, conseguiu 21%, deu um bearzinho, tá conseguindo aos poucos voltar pro dano. 38%, tá acumulando aura, daqui a pouco o Guido provavelmente vai trocar pro Ibsar. Vai tentar um setup de Tilt, não confiou que ia acertar, podia ter tentado o Jablock ali. Vai setupar de novo, conseguiu um tech dessa vez. Ih! Foi pro Ibsar agora, vai tentar usar pra matar. O Ibsar, como eu falei, é o melhor Pokémon dele. Trocou pro Charizard, o Guido tem um Charizard simplesmente bom pra apesar do personagem. O Upsmash matou muito cedo. Isso é uma coisa boa de ter um Heavyweight no bolso contra o Lucario. Ele não tem uma matchup tão boa assim quanto o Heavyweight, em comparação com outros personagens. Tentou fazer a play, não conseguiu. Deu um bearzinho, conseguiu o side B. Tá acumulando um pouco de vantagem, 69%. Ah! Conseguiu mais um dash de ataque, conseguiu punir com o Short Drop Dare. É uma boa opção, diga-se passagem. Tacou pra trás de novo, vai ser do Power Sphere. Tentou dar uns sustinhos, não funcionou. O Guido usou de novo o Vine Whip pra poder voltar. Vai tacar a bolinha de novo. O Upsmash foi safe, apesar de tudo. Deu um bom shoot damage, tá ficando perigoso. Cuidado aí. Ah, não, deu tudo. Calma. Aí, deu tudo certo. E o Lucario morreu de novo. Foi um Upsmash, acredito eu. Não, foi opção de Charizard. O Flood não tá conseguindo as coisas que ele precisa. O Guido tá pressionando muito bem. Bom combo. Tentou um back throw pra back air. Essa é nova. Guido inovando. Deu até um throw de novo. O Flood tá tendo muita dificuldade contra o Squirtle. Tentou pra alto, não conseguiu. Essa Mario Gun, se acertar, é muito perigoso. Tentou o jab lock, não conseguiu finalizar. Tentou o counter, não conseguiu. Podia ter punido melhor, mas resolveu usar o Grab por questão de segurança. Trocou pro Charizard de novo. Tá quase na hora de matar. Tentou dar uns Upsmash safados, que é o melhor golpe do Charizard disparado. Provavelmente o único golpe bom que ele tem, pra falar a verdade. Tocou um sidebase, deu um nerzinho. Tá tentando pressionar cada vez mais. Acabou conseguindo sair do Grab. Tocou pra trás. Hora do Charizard. Hum, na perda. 1x0 pro Guido. Tá jogando muito bem. Lembrando que agora isso é melhor de... Lembrando que isso é melhor de 3 ainda. Melhor de 5 só as finais. O Vlad teve dificuldade nessa partida. O Guido conseguiu dominar 3 stocks inteiras. Ele vai ter que dar uma adaptada no jogo. Talvez jogar um pouco mais defensivo. Talvez tentar pagar melhores pulos. Evitar mais os combos. Mas é muito questão dele não tá conseguindo aguentar muita pressão do Squirdle principalmente. O Neutro contra o Avissar, ele tá até conseguindo lidar. Mas o Squirdle tá sendo problema. Vai voltar pro Lucario mesmo. Vai para... Ah, Kalos. É uma fase que particularmente os dois gostam. Visto. Eu acho que é a fase favorita do Guido, inclusive. Conseguiu melhorar um pouquinho. Tá com... Pegou a pressão inicial. O First Blood. 15%. Deu uns detilts. Conseguiu 28%. 28%. Tá conseguindo combar. Tá meio que... Uma sequência de trocas. Um combo o outro. Não tá... Tá um pouco mais even do que comparado a antes. Mas no geral vai ter a questão de finalizar depois. Porque ele tá tomando também as opções de finalização. Principalmente a do Charizard. Que é o up smash dele. Que é o golpe muito bom. Tacou a aguinha pra forçar. Uma recuperação um pouco mais desconfortável pro Vlad. Não funcionou. O Counter. Funcionou. Deu um dano indecente. Conseguiu um Grab. Tacou pra frente. Vai tentar mais um Magic Drop. O Guido deu o Vine Whip. Deu o Darezinho pra up smash. É um setup do Avissar muito perigoso se você não estiver manjando. O Charizard vai tentar ir atrás. Não vai esperar. Tentou pokear. O Charizard tem uns poucos interessantes. Tentou ptrou, não conseguiu. Mas ele tem um golpe bom principal dele. Que é o up smash. E todo mundo fala. Ah, o Charizard é horrível. É ok. Mas tem que levar ele em conta. Bonfair. Tem que levar ele em conta no contexto do cast do personagem. Não dá pra você separar os Pokémons. Você tem que levar eles como um Char só. Que tem várias ferramentas. Tem um problema no Charizard. Isso é bem difícil. E tem a dificuldade de você aprender três personagens. Mas objetivamente os três complementam um bom F-Smash. Conseguiu finalmente levar mais toque o... O... A Flood. 58% a 0%. Ele tá conseguindo acumular... Ele tá começando a acumular mais aura. Tá ficando perigoso. Conseguiu up B. Tentou as sujeiras. Vai tentar voltar reto. Pegou na plataforma. Não sei se ele queria pegar. O Perzinho. Quase matou. 123%. Ele tá um monstro. Mas ele precisa acertar as coisas. Tentou jab lock pra jab. Tentou drop pra jab. 3%. 3%. Tá ficando muito difícil. Pro... Pro Flood recuperar dessa. Uma estoque inteira de vantagem. Ele não quer tá nessa situação. Detilt, detilt. Vai tentar tacar pra cima. Muito bom. Tentou um dash ataque. Mas conseguiu dar mais spot dodge. Ele tá tentando pressionar. Mas... Sem muita sorte. Vai tacar mais uma bolinha. Não conseguiu. Mais um detilt. Muito bom. Tentou um outro smash ali. Não conseguiu. Per pra nerf. Uh! Isso foi ótimo. Tá acumulando aura. Hum! Bom pro smash. Ele leu a kickada. 2x0 pro Guido. Jogou muito bem. Eliminou o Vlad. O Vlad não... Não conseguiu aguentar muito bem. Tem muito...